E aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês aí. Eu vim aqui falar um acontecimento que aconteceu agora, mais ou menos uns sete dias atrás. Um acontecimento triste, mas infelizmente aconteceu. Que foi a morte do meu cavalo Ventania. O cavalo Ventania teve uma cólica e infelizmente não resistiu e faleceu. Durante a manhã de domingo, dia 6 de junho de 2021 agora, eu cheguei lá pelas sete e quinze da manhã e ele já estava passando mal. Tentei fazer os primeiros socorros, mas não adiantou nada. Infelizmente, quando foi mais ou menos umas dez horas da manhã, ele chegou a óbito e faleceu. Fiquei muito triste, sabe? E a gente fica sentindo, porque pra mim ele não significava só um cavalo. Pra mim ele significava mais do que um cavalo. Era um amigo, era um companheiro. Foi um cavalo que eu conheci ele desde pequenininho. Ele veio pra cá, pro outro. E eu comecei a mexer com ele, dormei. Enfim, castrei. Era um cavalo que já estava, que nem diz, já no convívio da família. O que mais aconteceu dele falecer, foi a vontade de Deus. E, infelizmente, aconteceu aí de ele falecer. Precocemente, provavelmente, eu não sei a data certinha de nascimento dele, mas provável que ele estava enterrando cinco anos. Era entre cinco e seis anos. No máximo, aí seis anos. Então, era um cavalo muito novo. Um cavalo que tinha muito pra frente. Mas, como diz a vida, né? Nem tudo é do jeito que a gente quer. Infelizmente, tem hora que acontece, a gente nem sabe por que aconteceu. Mas é da vontade de Deus, então eu não tenho o que fazer. E aí E aí E aí E aí